Bom, e agora, né, hoje aqui em São Paulo, tá acontecendo a Marcha pra Jesus. Inclusive, alguns políticos tiveram presentes, como o próprio prefeito da capital, Ricardo Nunes, né? Amanhã acontece a parada LGBTQIA+. Amanhã não. Domingo, Elaine Keller. É, domingo acontece, hoje é a Marcha pra Jesus, domingo a parada LGBTQIA+, aqui na Paulista, tá? Tá? Devem receber também políticos que miram os eleitores aí, tanto da comunidade LGBTQIA+, assim como os eleitores progressistas que também militam por essas pautas, né? No evento cristão de hoje, a Marcha pra Jesus, a gente teve o Ricardo Nunes, mas também tivemos outras pessoas como o governador Ronaldo Caiado, parece que esteve presente aqui na edição da Marcha pra Jesus, tá? É, aplaudido na edição do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas também confirmou presença no evento, diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula, que devem enviar representantes para a parada LGBTQIA+. Os principais adversários de Nunes na corrida eleitoral, né? Os deputados Guilherme Boulos e Tabata Amaral, também não vão, não devem ir à Marcha, mas confirmaram a presença no domingo. Então, eles não vão, Boulos e Tabata não vão hoje na Marcha pra Jesus, mas domingo estarão na parada LGBTQIA+. Mas hoje, aqui, a Marcha pra Jesus foi muito bem frequentada, tá lotada, né? Inclusive, a gente tá mostrando aí imagens ao vivo da parada, desculpa, da Marcha pra Jesus, né? Vou até ler aqui, a gente tinha aí mais ou menos as pessoas, como eu disse, o Caiado esteve presente, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos, essa é a 32ª edição da Marcha. Eu tô procurando aqui mais ou menos quantas pessoas tiveram presentes, mas... 2 milhões. Muito obrigada, edição. O meu diretor falou aqui no meu ouvido. 2 milhões de pessoas tiveram presentes, tava bem cheia mesmo. O evento, essa 32ª edição, teve bastante êxito aí. A presença do governador Tarcísio, como eu disse, o Ronaldo Caiado também esteve presente, e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes. E domingo acontece, então, a parada LGBTQIA+, que deve contar com Boulos e Tabata Amaral. Alguém quer falar sobre isso? Ana Paula, vamos lá. É um momento, né, assim, que antecede aí a campanha eleitoral desse ano, né, municipal, principalmente aqui em São Paulo, em que aí os candidatos estão aí mirando, né, em seus públicos, né, tanto mais conservadores quanto mais progressistas. O presidente Lula também mandou representante pra Marcha pra Jesus, ou pelo menos estava confirmado que mandaria, e que no ano passado ele fez a mesma coisa, e esse representante, na hora que falou o nome dele, foi vaiado. Então, assim, a gente vê aí toda essa polarização política que acontece no país, nesses momentos desses grandes eventos, em que há uma concentração de um ou outro público, né, diferente de outros eventos que você tem aí uma mistura desses públicos, esses dois eventos costumam ter uma maioria, não vou dizer todos, com uma coloração, assim, digamos assim, de política. E aí os atores políticos também se posicionam, né, de acordo com essa tendência. Eu acho que é uma... faz parte do jogo, toda dona eleitoral vai ter isso, e é uma agenda a ser cumprida. E aí, Diego? Olha, Elayne, seria muito bom se a Marcha fosse pra Jesus e a Parada do Orgulho fosse pros LGBT, né, a Marcha é para os eleitores, é a Parada do Orgulho eleitoral, que parece. Porque, de fato, todo político busca, nesses grandes eventos, aparecer, ser notado, enfim. Faz parte do jogo, mas, enfim, acaba tirando, eu acho que o foco, do que realmente representam esses eventos, independentemente aí de paixões políticas. É muito bonito ver duas milhões de pessoas indo para as ruas professar a sua fé, manifestarem o seu orgulho em serem cristãos. Da mesma forma que é muito bonito ver os LGBTs ocupando a Avenida Paulista, como tradicionalmente ocorre, é a maior parada LGBT do mundo. Sim, de maneira muito pacífica, você não vê brigas. Principalmente num contexto em que valores como a liberdade de expressão são a todo momento colocados à prova. Então, que bom que esses eventos acontecem, muito bom para a cidade de São Paulo. Ambos os eventos enchem os cofres públicos, movimentam muito a economia local, mas é uma pena que a verdadeira essência desses movimentos seja tomada pela política. E aí, de forma polarizada, infelizmente, como é o contexto brasileiro, acaba tirando um pouco o foco, tirando um pouco o brilho daquilo que realmente esses eventos representam. É, exatamente, é o que você falou. Porque, assim, você vê o atual prefeito, Ricardo Nunes, no evento de hoje, lá no campo de Marte, Marcha para Jesus. E aí você vê Tabata e Bônus, que são os nossos candidatos progressistas no evento do LGBTQIA+. Que são pautas bem, assim, a questão dos evangélicos está bem ligada hoje à direita, a bancada evangélica está ligada à direita e a questão LGBTQIA+, ligada a progressistas. Mas é lamentável, porque a gente precisa furar essas bolhas, a gente precisa que esses políticos conversem com essas massas, entendam a necessidade deles e, de fato, quando presentes, tragam alguma coisa de diferente, né? De programa de governo, efetivamente, para essas pessoas, né, João? Mas, Elayne... Ah, o João vai falar. Não, pode falar. Eu ia só apontar uma coisa. Eu pergunto, será que eles foram convidados? Esse eu acho um ponto. São convidados, eles fazem protocolarmente, sempre convidam. Eu não sei se, de fato, os candidatos foram convidados, até porque ele se daria ainda mais um caráter político a um evento que não é político, pelo menos não deveria ser político, nenhum nem outro. Talvez o da parada do orgulho LGBTQIA+, tenha um ar mais político por conta da questão dos direitos civis. Agora, o palanque político para vamos trazer todos os candidatos à prefeita de São Paulo, né? Não sei, primeiro, se eles foram convidados. O João está dizendo que foram. E, segundo, também não sei se é da pertinência em estarem presentes, independentemente... É um evento aberto aqui. É, não, mas uma coisa é ir, a outra coisa é subir e fazer discurso no palanque, né? Eu concordo com o Gui, eles não devem... Eu não sei se eles foram convidados. As autoridades devem ter sido convidadas. Todos os candidatos não. E esse era o ponto que eu ia colocar agora, João, já está atropelando. Você quer falar depois? Pode falar, eu falo uma sequência. Eu acho só que tem uma diferença muito grande aí. É, eu só estou entendendo porque é a bandeira do Brasil num evento que é uma marcha para Jesus. Para Jesus. E outra coisa... Aí me parece que polariza de novo, né? Aquela coisa de usar o simbolismo da nossa bandeira com a questão da direita. Não sei. O que vocês acham sobre isso? Eu acho muito bonito. Acho que era um momento de muita oração, inclusive, porque a gente está passando por uma situação muito grave lá no sul do país. E orações sempre são muito bem-vindas. Mas eu acho que a gente não deve misturar as coisas. Senão perde um pouco o objetivo central. É, porque o que eu estou vendo aí, acho que se Jesus aparecesse aí, ele não teria espaço nessa tribuna. Porque o que estão fazendo aí é política pura. Não é? Não tem nada de oração. Foi o que você está falando. Nós estamos pegando um recorte e é o momento que as autoridades estão falando. Não tem nada de oração durante o evento. Eu não estou falando desse ano só. Eu estou falando do histórico. Mas teve show gospel. Não, não teve só política. Não, não, não. Só faltava, né? Só faltava. Você falou aí que não teve nada de oração. Não, não, não. Nas imagens que nós estamos vendo ali. Sim, o recorte. É isso, o recorte. Vamos ouvir um pouquinho, então, para ver se é ou não. Vamos lá. De Getro, passou por trás do deserto, encontrou o anjo do Senhor, numa chama de fogo, em cima, no meio da sarça ardente, a sarça que ardia e não se consumia. Quem lembra disso? E o Senhor fala com Moisés. O Senhor primeiro se apresenta. Primeiro ele fala, tira o sapato dos seus pés, porque a terra aqui é santa. A terra aqui é santa. Depois, ele se apresenta. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. E no final, ele passa uma missão para Moisés. Eu estou sentindo a angústia do povo. Podemos voltar, diretor. Então, ele está ali pregando, não está fazendo campanha política. O que também não cabe é o governador de Estado. Vamos deixar do povo. Não, por que não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos falar. O que é que ele fale sobre o que? Na marcha para Jesus. Nós temos... Exatamente, vida particular. Eu, você, qualquer um de nós que temos a nossa fé, eu por acaso sou católico, se fosse convidado a ir à marcha para Jesus, ninguém me daria a palavra simplesmente porque eu sou um anônimo. Agora, o governador está ali, não por conta da fé dele, mas pelo cargo que ele ocupa. Sim, mas aí ele vai falar sobre o quê? E o cargo que ele ocupa é um cargo de um Estado laico. Então, se o governador fosse a outras manifestações... Não, não, mas ali é uma marcha para Jesus. Perfeito, perfeito. Não foi um evento criado pelo Estado de São Paulo. Ele foi convidado... Esse debate é muito antigo, Gui, esse debate foi inclusive levado ao STF quando contestaram a presença de um crucifixo em repartições. Que a Dilma queria tirar. É, a Dilma quis tirar os crucifixos da Câmara dos Deputados e de outras repartições públicas e o STF julgou que é plenamente constitucional você manter essa imagem, porque o Estado laico não é um Estado laicista. O governador tem todo o direito de subir ali e professar a sua fé particular, principalmente pela natureza do evento. Se não, o Boulos também na parada domingo também não pode falar nada, porque ele... Vocês estão aqui inflamados. Calma, calma, gente. Eu sou cristão. Não estou inflamado, não. Eu sou cristão, católico, e acho lindo ver o governador falar das palavras de Cristo e mais importante ainda seria, se ele colocasse, acho que até que coloca, as palavras em prática. Porque mais importante que os discursos são as práticas. O que eu ia colocar para vocês, e vocês estavam aqui apontando a questão, ah, está presente, não está presente, candidato, não sei o que e tal. Eu acho que nós temos que diferenciar o que é um candidato do que é uma autoridade. Me preocupa, ou na verdade me estranha, porque eu tenho muito carinho até pelo prefeito Ricardo Nunes, é o fato de nós vamos ver o que vai acontecer, mas se ele não estiver presente na marcha, na parada, né, a Eliane trocou e eu corroboraria... Não troquei nada, ó. Não, 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 você... Eu erro pra caramba, eu erro pra caramba, mas quando eu erro eu falo. Não, não, você ia falar marcha e parada e aí você consertou a tempo. Mas eu estou na linha do Diego, que lindo seria se fosse ao contrário, né, parada para Jesus e marcha LGBT, isso seria muito interessante. Agora, o que me preocupa é o seguinte, eu não sei se isso vai acontecer, nós vamos aguardar, mas se o prefeito Ricardo Nunes, com o que eu tenho muito carinho e muita simpatia, deixar de comparecer a parada, isso vai ser muito sério, porque nós estamos falando do maior evento da cidade de São Paulo, a maior parada LGBTQI do mundo. Então, aí, por que que a autoridade máxima do município não estaria no maior evento da cidade? Não sabemos. Essa é uma questão, não sabemos. O ano passado não esteve, né, e vamos aguardar o que vai acontecer esse ano. E aí, aí sai o candidato e entra a autoridade. O prefeito de São Paulo, no meu entender, tem que estar em todos os grandes eventos que são importantes para a cidade. E esse é um dos principais eventos do ponto de vista representativo, jurídico, econômico, quer dizer, é um super evento. Eu, infelizmente, não vou estar lá, vou estar viajando, mas iria muito para apoiar. E acho que o prefeito tem que ir sim, independente da sua linha progressista, conservadora, ele aí é o dono da cadeira da prefeitura de São Paulo. Ele tem que estar presente, da mesma forma como tem que estar presente hoje. Agora, os candidatos irem ou não, serem convidados ou não, aí a política, eu até acho bom estarem de fora, principalmente de um evento religioso que deve estar ali para celebrar Jesus, não é? É indissociável a política da sociedade, então os líderes naturalmente estão lá. O Tarcísio já falou que a mãe dele é cristã, evangélica, ele cresceu em igreja, então é natural que eles estejam que falem desse tema lá, que é a marcha para Jesus. Você tem ali a liderança do casal Hernandes, Sônia Hernandes e Estevão Hernandes, mas a igreja evangélica, o Pentecostal, o Pentecostal, ela é totalmente pulverizada, você não tem um líder de todos, assim como acontece na igreja católica. Agora, eu vejo lá, eles têm que ir, têm que estar lá, o pêndulo do eleitor evangélico é quem tem decidido as eleições efetivamente, é o casamento do conservadorismo, direita e a fé cristã, que ele casa muito bem. Agora, na questão da parada LGBT, o que me parece é que é uma festa, na verdade, na medida em que os LGBTs são garantidos todos os direitos, então hoje é mais uma questão de festa. Eu não sei se o prefeito vai, certamente ele foi convidado, as autoridades são convidadas, quem eu tenho certeza que vai, como foi dito, é o Boulos e a Tabata e certamente farão discursos e não serão criticados, então eles têm que ir lá fazer o discurso e é ano eleitoral, todo mundo vai aproveitar o palanque, não tem como fugir disso. E se eles não forem também, são criticados por essas pessoas que são possíveis eleitores, de não terem ido.